É teu, meu rei. Você tem que ganhar esse aí. Beleza! Agora foi. A boa foi que quando eu matei um... Aí abre... Calma, calma. Respira. Calma aí, caralho. Quando eu matei um, abri a janela pra você. Tá mais igual que eu, Beto. Calma aí. Eu vou parar daqui tudo e vou ficar meio off. Gente, e esse strafe e foca aí, meu? Meu Deus, coisa horrível. Cuidado. Tô de short. Espera ali, eu chego. Que? A gente, ele é pior. Meu Deus, cara. Cara, como não fui cogerido. Não, ele deu dois no break. Você tá com delay, cara. Mais uma batalha. Cansada. Cri de... Cri de... Cri de... Dobrinho. Obrigado.